Salve-se, irmãos, com a parte do Senhor. Amém! Glória! No livro de Marcos 13, 22 e 23, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisais de tudo com antecedência. O primeiro sinal para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é um engano religioso. A presença de falso mestre pode levar seus seguidores à morte. Um falso profeta tem a teologia errada e a conduta errada. Esse tipo de falso cristão leva seus seguidores para fora das escrituras e os faz seguir uma falsa doutrina. Com isso, os seus seguidores vivem longe da santidade. Cuidado! O propósito do falso mestre é enganar seus seguidores na intenção de obter o mundo. Esta peça será realizada hoje. Remédio dos últimos tempos. O tempo que você irá querer com o bem não vai poder. Irá querer falar da palavra do Senhor Jesus e não vai poder. Que possamos refletir através da peça. Que possamos permanecer fiéis até que o Senhor venha. Livro de Mateus 25.13 diz Arrependemos, pois não sabeis o dia nem a hora em que Cristo virá. Desde que a humanidade foi obrigada a ter em si, o símbolo da peça, passamos fogo e não podemos comprar nada para comer nem para beber. Eu sei que é difícil e doloroso, mas não vamos descovar a um falso mestre. Morreremos, mas não negaremos a Cristo Jesus, a que Ele quer viver e reinar para tudo sempre. Venham a Cristo, venham, e Ele dará tudo o que vocês precisam. Casa, carro, dinheiro, prosperidade. Agora só não esqueçam de trazer os dízimos e as ofertas, pois só os dizimistas e os ofertantes irão herdar o reino dos céus. Venham a Cristo, venham, e Ele dará tudo o que vocês precisam. Casa, carro, dinheiro, prosperidade. Agora só não esqueçam de trazer os dízimos e as ofertas, pois só os dizimistas e os ofertantes irão herdar o reino dos céus. Eu aceito esse Jesus. Se eu precisar levar de carro mesmo, ele vai me dar um novo. Eu também aceito esse Jesus. Talvez ele faça um milagre enquanto esquece minhas dívidas. Isso mesmo, meus irmãos. Ele dará tudo o que vocês precisam. Oh, glória! Arrependeram de vosso pecado. Escreve o Senhor e será salvo muito na casa. Arrependeram de vosso pecado. Escreve o Senhor e será salvo muito na casa. Este Jesus que você trema não quero. Temos que renunciar a tudo por causa dele. Prefiro o Jesus da pastora Carla. Que dá o que queremos e que não precisamos morrer para o mundo. Jesus está voltando a arrepender dos nossos pecados. Jesus está voltando a arrepender dos nossos pecados. Jesus está voltando a arrepender dos nossos pecados. Esse cara parece que não tem o que fazer. Igreja, a vida de Cristo está próxima. Quem é você esta noite? Você está mais de uma situação que é linda, escondido em uma caverna, com medo de Jezabel? Ou vocês vão enfrentar os atoradores de Baal? Igreja, vocês são como salvo, aquele que persegue os medeiros cristões. Ou vocês irão mudar a vida de Seu Ana Paula, aquele que é imitador de Cristo. Igreja, a vida de Cristo não é fácil. Eles precisam ser confeitados e os próprios medeiros. Falta aí que não tem com espinho na carne. Mas hoje eles estão em Sexto, Abraão. Peguem hoje a vida de Cristo e vejam porque o dia da manhã não sabemos. Esse cara não se cala ainda. Com essa boleta de que Jezabel está voltando, isso é do tipo que minha catarabóia era viva. Isso só vai acabar com os outros cristãos morreram. Morde aos cristãos! Morde aos cristãos! Morde aos cristãos! Vamos atrás de mais cristãos. O que você está fazendo? O que nego a Cristo ou morre? Eu não nego. Serem fios até o fim. Eu também não nego. Ah, eu não nego. Eu também não nego. Eu nego, eu não amo. Não, não faça isso. É melhor morrer para o mundo. Peguem a eternidade. Viu a criação dos cristãos que eu meti. Então, leve a vida para a eternidade. Não, não, me solta, me solta. Vamos atrás de mais cristãos. Esse povo parece praga. Quanto mais mata, mais tem. O que você está fazendo? Estamos evangelizando. Vocês negam a Cristo ou morrem? Eu nego, eu nego. Eu não quero morrer. Eu não nego. Jesus Cristo é o caminho. A verdade é a vida. Então, Márcio, vá atrás dos outros para poder matá-los. Ô, Cô! Um, dois, três. Morde aos cristãos! Ainda que a questão do morto liberar. Que é a morte que libera! Ó, dois, três. Vem, dois, três. Wei, dois, três. Pris. T synth?